A mulher é atacada pelo vizinho maníaco sexual. Ele estava no ponto de ônibus a caminho do trabalho quando ela foi arrastada para o Matagal. Kelly Dias, quem fez a reportagem. Põe na tela, o Latino. O vídeo mostra uma pessoa sendo socorrida pela Guarda Civil Metropolitana com apoio da Defesa Civil de Barueri, na Grande São Paulo. Eles saem com a vítima do meio de um Matagal e a colocam na ambulância. Um caminhão do corpo de bombeiros também chega ao local. Por volta de 8h30 da manhã, nós fomos informados que provavelmente estaria ocorrendo um estupro. As viaturas foram para o local. Quando as viaturas chegaram, os populares já haviam acudido a menina e o meliante já havia se evadido. Nesse momento, a atenção total foi para a vítima. Chamamos o nosso resgate, socorremos. E a partir desse momento, ficamos no encalço desse cidadão. A vítima contou que estava esperando o ônibus para ir trabalhar por volta de 8h da manhã, bem aqui na beira dessa estrada. Quando, de repente, o criminoso a abordou e a puxou aqui para o meio deste mato. O Diego Fonseca mostra para a gente. É um local ermo até de difícil acesso. Ele tentou manter relações sexuais com ela, mas como não conseguiu, ele teve um ataque de fúria. Pegou uma faca e golpeou a menina de 23 anos. Foram 8 facadas. Ele só não a matou porque moradores aqui da região ouviram os gritos e chegaram a tempo. A jovem, de 23 anos, havia sido esfaqueada por Gesiel Florencio de Lima, um vizinho que tentou violentá-la. Auxiliar de limpeza, que terá a identidade preservada, foi socorrida em estado de choque, mas ainda assim conseguiu relatar à polícia o que havia acontecido. Em estado de choque, mas em momento algum ela ficou inconsciente. Enquanto estava sendo socorrida, relatou em detalhes o que havia acontecido. Então, em momento algum, ela perdeu a consciência, o que nos ajudou bastante a identificar o agressor. E ela só foi ajudar, ela só conseguiu sobreviver ali, por quê? Ela teve forças para gritar. Ela gritou, ele se assustou e saiu correndo. Se não, com certeza, ou ela teria sido estuprada ou estaria morta nesse momento. Já o auxiliar de limpeza segue internada no hospital da região. O pai da jovem, que estava sendo ouvido na delegacia da mulher, contou a nossa reportagem que a vítima corre o risco de ficar tetraplégica. Até o fechamento da matéria, ela passava por tomografia e exames neurológicos.